Ai, já até pechei que vai ser foda A gente não sabe como o amor vai reagir No nosso corpo No nosso psicológico Mas aqui eu trago minha experiência a vocês E essa de tarde O tempo passa e eu com ela Não quero que nunca passe Me abrisse ao rosto dela Já disse até pra mim Ser mais som de amor Masticar sem escrever pra ela Vida a verdade E essa de tarde Eu tô cansado do meu tempo Mas é que ela só olha Eu tô hipnotizando Então te peço Fica só mais um pouco Continua agora Bora ficar se amando Yeah, yeah Bora ficar se amando Bora ficar Yeah, yeah E essa de tarde O tempo passa e eu com ela Não quero que nunca passe Me abrisse ao rosto dela Já disse até pra mim Ser mais som de amor Masticar sem escrever pra ela Vida a verdade Eu tô cansado do meu tempo Mas é que ela só olha Eu tô hipnotizando Então te peço Fica só mais um pouco Continua agora Bora ficar se amando Yeah, yeah Agora fica Agora fica se amando Bora ficar Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Ladalada Ladalada Tchau, tchau.